E não tem como não falar de fisiculturismo e falar de dieta, né? Eu vivenciei dieta pra preparação inúmeras. E preparando atletas também. Então também era uma grande paixão a faculdade de nutrição. Também sabia que em algum momento a vida ia me encaminhar. E foi, né? Através do meu currículo de atleta, o meu histórico de títulos e vitórias, fui pleitear uma bolsa na faculdade de Estácio. Consegui 100% de bolsa. Que legal! Fez parte do time de atletas olímpicos e paralímpicos da Estácio. E cursei toda a minha faculdade com... Você vê onde que o esporte pode nos levar, né? É, com certeza. Às vezes traz muito mais do que o dinheiro pode comprar, entre aspas, né? Então através de uma análise de currículo, da sua performance ali atlética, me trouxe uma ou outra, uma segunda profissão, uma segunda carreira. E agora eu tô aqui, como nutricionista também, e ajudando tanto as mulheres nessa fase, né? Que legal! Muito bom!